É isso que a gente tá querendo ver, narrar, xixi, mas agora é o todo cheat, é o nome da fera, o Jack tá loucura, o Jack tá rodando muito o coraçãozinho verde, é o Brasil versus a Latam, Latam versus o Brasil, é muita cautela, esse round é mega decisivo em Toretto. Vou falar pra você viu Kaique, apesar de tá, que isso, foi pra cima, vai com tua hein Kaique, senhoras e senhores, é só mais um, não adianta correr, se correr o bicho pega e se ficar, o bicho manda de lobby, respeita.